Oi hidro-heróis, sou Jerônimo e venho te oferecer uma aula, uma aula sobre ciclo de motor e quatro tempos, Otto. Alphonse Bien de Roche, em 1815 a 1893, foi engenheiro francês que criou o princípio do motor de combustão interna de quatro tempos. Sua abordagem deu ênfase à importância da compressão da mistura de combustível e ar antes da ignição. Ele completou sua pesquisa e patenteou o processo 16 anos antes do que o engenheiro alemão Nicolau Otto. Nicolau August Otto, 1832-1891, construiu um motor utilizando as ideias de Bien de Roche, que funcionou perfeitamente. Desde então, essa sequência passou a ser conhecida como ciclo de motor Otto. As máquinas de combustão interna do tipo Otto e Diesel, inventadas no século XIX, são compostas de, no mínimo, um cilindro contendo um êmbolo móvel, denominado pistão, e diversas peças móveis. Vamos fazer uma breve introdução. O motor está desligado, pronto para receber o movimento inicial do motor de arranque, que está ligado ao motor pelo volante. Lembrando que o virabrequim está ligado e sincronizado com o eixo de comando de válvula por uma correia, denominada correia dentada. Vamos assumir que o pistão, essa que é ligada à biela, que está ligada ao virabrequim, o ponto esteja no ponto máximo superior, onde o pistão está no máximo curso dentro do cilindro. Entre o pistão e o cilindro, existe uma folga. Essa folga possui três grupos de anéis, que tem por objetivo manter a pressão na cabeça do pistão, tem a função de lubrificar e também raspar o excesso, mas principalmente, evita que a mistura escape, vedando a passagem dos gases. O primeiro tempo do motor é chamado de admissão. Ao ligar o motor de arranque, que se liga ao volante do motor, faz com que comece a girar o motor. Com o giro, sai do ponto máximo superior para o ponto máximo inferior, que é o curso máximo que o pistão alcança ao descer dentro do cilindro. Nesse giro, e por estar sincronizado pela correia dentada, faz com que o comando de válvula, através de um ressalto, acione a válvula de admissão no cabeçote, permitindo a passagem de ar e combustível, vindo do coletor de admissão, passando pelos dutos internos do cabeçote. Assim, o pistão, com esse movimento, desce, criando uma sucção e aspira o ar mais combustíveis para dentro do cilindro, até que o pistão chegue ao ponto máximo inferior. Completando assim o primeiro tempo, os primeiros 180 graus, que representa meia volta do motor. Segundo tempo do motor, denominado compressão. A rotação do virabrequim empurra a biela e, consequentemente, o pistão agora para a parte superior do cilindro. A mistura de ar e combustível começa a comprimir no interior do cilindro. Quando o pistão chega no ponto máximo superior, ocorre a compressão da mistura, e sem lugar para escapar, isso é possível porque as válvulas estão fechadas e os anéis fazem seu trabalho de vedação. Sendo realizado 360 graus, finalizando o segundo. Sendo dada a primeira volta no virabrequim. Terceiro tempo do motor, denominado explosão. Com o fim do segundo tempo, o pistão não tem outra saída, a não ser dar continuidade na volta, indo do ponto máximo superior para o ponto máximo inferior. Agora terá uma força extra proveniente da explosão. Com a mistura comprimida, a vela produz uma centelha elétrica. Com essa centelha, ocorre a explosão. Com a explosão, a expansão dos gases. A expansão dos gases ocorre de forma violenta e sem ter para onde ir, o pistão é forçado a descer. Assim, o pistão vai do ponto máximo superior para o ponto máximo inferior, mantendo ainda as válvulas do cabeçote fechadas. Porém, porque o comando de válvula não possui nenhum ressalto para tocar as válvulas. O terceiro tempo é o principal tempo, porque é nesse tempo que o motor gera a força motriz e o torque, gerando a sua rotação. Chegando ao ponto máximo inferior, encerra-se o terceiro tempo do motor e o virabrequim completa uma volta e meia, correspondente a 540 graus. Quarto tempo do motor, denominado escape. O motor sugou o ar e combustível do coletor de admissão no primeiro tempo, comprimiu essa mistura no segundo tempo. Depois, como a centelha, explodiu a mistura no terceiro tempo e, para concluir, expeliu os gases resultantes da queima para fora do motor. Agora, neste caso, temos o pistão no fim do terceiro tempo, no ponto máximo inferior, pronto para iniciar o quarto tempo. Através da corredentada, o virabrequim, de forma sincronizada, faz com que o comando de válvula apresente o ressalto, que, tocando as válvulas, faz com que o gás, agora empurrado para o ponto máximo superior, para cima, seja expelido pelo coletor de escape. Assim, os gases que se encontram dentro do cilindro foram expulsos para fora, limpando o cilindro. O comando de válvula conclui sua ação sobre a válvula de escape. Neste momento, se encerra o quarto tempo, com o motor completando duas voltas, 720 graus. Temos agora um ciclo completo do motor, quarto tempo, ciclo alto. Enquanto o motor estiver ligado e funcionando, esse ciclo se repete todas as vezes. No final do quarto tempo do motor, o pistão se encontra no ponto máximo superior, ponto necessário para iniciar o primeiro tempo novamente, e assim por diante, dando continuidade a todos os tempos do motor de combustão interna ciclo alto. Pela sua atenção, muito obrigado. Pela sua atenção, muito obrigado.